Gente, isso daqui é uma árvore de nozes. Vocês já viram isso? No Brasil eu não sei se tem, mas eu nunca tinha visto. Olha como que nascem as nozes, gente. Parece uma maçãzinha, tá vendo? À medida que ela vai amadurecendo, a casca dela vai se abrindo. E aí veja só a mágica acontecendo. Aqui já tem uma com a casquinha aberta. Ó, a casca dela vai abrindo. E aí aqui dentro, olha o que a gente encontra. A nozes. Olha, gente, que beleza da natureza. Aí a gente quebra essa casca, as nozes estão lá dentro. Super saudável, super saudável, gente. Maravilha da natureza. Ó, aqui tá ficando repleto de nozes. Muitas, tem várias árvores de nozes aqui na fazendinha. Muito bacana. Domingão por aqui e, gente, olha os copos que a gente tem nessa casa. Aqui os copinhos de chá, né, que a gente só usa pra tomar o chá turco. E a gente só tem caneca, gente. Ó, caneca, caneca, caneca. De copo. Eu só tenho esse, porque era um conjunto, acho que de seis e os outros quebraram. E esse aqui, gente, que veio de presentes, de brinde, num pacote de bulgur que eu comprei. Esse daqui, gente. A gente nem pode ficar usando isso aqui, segundo a lei da atração. Isso aqui não é muito bom pra atrair coisas, prosperidade pra nossa vida, não. Eu preciso comprar uns copos novos, gente. Daí, gente, eu preciso comprar uns copos, porque assim, tomar suco na caneca de café, ninguém merece. Bom, eu pelo menos não gosto. Parece que o suco nem tem o mesmo sabor. Tomar água na caneca de café e o pior é quando vem alguma visita em casa. Que é raro vir, né? Mas quando vem alguém em casa, tem que servir alguma coisa, tem que dar nas caneca, gente. Não rola. Então eu preciso comprar copos. Eu ia pedir pela internet, mas assim, até chegar, né? Se bem que chega tão rápido também, mas ai, eu inventei um motivo pra gente poder sair um pouco, porque hoje é domingão. Hoje, ó, dia de descanso. Hoje, nem a cama a gente não arruma, gente. Hoje a gente já saiu, tomamos café da manhã fora, fomos pra fazendinha. Eu até mostrei pra vocês a árvore de nozes, né? Que tá carregada de nozes. Voltamos pra casa. Teu mãe almoçou. A gente não almoçou, porque a gente fez aquele café da manhã bem farto, sabe? Então a gente não almoça, mas eu descansei um pouco. E agora eu vou me trocar, porque eu já voltei pra casa, já coloquei o pijaminha bem confortável, bem fresquinho. Vou me trocar ali. Claro que eu vou levar você comigo. Já te agradeço pela companhia, por você estar aqui. Não esquece de avaliar o vídeo aqui embaixo. Deixa o seu like, que isso ajuda muito, né? Pra nós que estamos aqui criando conteúdo aqui na internet, tá bom? Então agora para de falação e bora lá. Deixa eu me trocar pra gente sair logo, porque hoje tem um jogo de futebol. Toga tá doido pra assistir. Vamos bem rápido. Vamos lá. Gente, a loja tá lotada. Olha. Acho que eu vou levar esse copinho aqui, ó. A loja tá lotada. Talga não achou lugar pra parar o carro. Teve que dar uma volta pra eu poder vir, então eu não quero me demorar. Também tem esses. Olha que bonitinho. Tem assim também. Mas bem fininho. Acho que qualquer coisinha quebra. Esse aqui é uma linha... Acho que pra casa de praia. Quem tem casa de praia é bem bonito, né? 40 liras, gente. Na internet tava 30. Na internet é sempre mais barato, né? Mas enfim. Eu achei ele um pouquinho pequeno, mas é 200 ml o copinho. Achei ele tão bonitinho. Vou levar só uma caixinha. Vem quatro na caixinha. Deixa eu guardar esses aqui. Vem quatro. Vou levar. Ó. Aqui, no dinheiro à vista, R$39,99. Parcelado, R$43,99. E na internet tá R$29,99. Mas enfim. Quis caçar coisa pra fazer hoje. Acabei vindo aqui. E eu vim dar uma xeretada. Olha esses porta guardanapo, gente. Que bonito. De passarinho. Deixa eu ver quanto que tá. Nossa, que caro. 100 liras. Misericórdia. Tô achando tudo tão caro, gente. 50 liras um enfeitinho desse tamanho, gente. Misericórdia. Ó. 40 liras. Vou colocar no banheiro, né? Tô achando tudo muito caro. Muito caro. Acho que eu vou levar uma saboneteira dessa aqui. Porque a minha do meu banheiro, isso aqui quebrou. Eu tentei comprar só essa outra peça aqui e não serviu. Então, acho que eu vou levar. Tá 20 liras. Bonitinho, né? Sabonete líquido. Acho que eu vou levar. Gente, eu não consegui gravar muito dentro da loja. Porque além da loja tá cheia, a vendedora tá sempre ali em cima. Eu não fico muito confortável quando tem vendedor muito em cima. Eu sei que é o trabalho dela, assim, sabe? Mas principalmente pra gente gravar vídeo, não tem pão, né, gente? A vendedora tá do meu lado. Vou ficar, peraí, que eu tô mostrando pro pessoal aqui. Aí não dá. E outra é que aqui, gente, a gente tá na avenidinha aqui do centro. Aqui não tem lugar pra estacionar o carro. Muito dificilmente a gente consegue alguma vaga aqui. Então, não tinha lugar. Então, eu tive que ficar dando volta aqui pra eu ir lá. Então, eu fui bem rápido, sabe? Mas chegando em casa, eu mostro mais detalhadamente. Mas vocês viram lá na loja, né? Eu comprei só aquilo mesmo. O copo e aquela saboneteirazinha. Aí, quando eu fui passar no caixa, eu peguei só uma caixinha de copo, sabe? Que tava R$39,90, né? R$40,00, né, gente? A caixa com quatro copos. Aí, quando eu passei no caixa, a moça falou assim, você não quer levar mais uma caixa de copos? Que sai com desconto. Aí, a segunda caixa sai por R$25,00. Aí, eu pensei, eu falei, ah, vou levar então. Porque só quatro copos, que diferença vai fazer, né? Quando recebemos visita, não vai ter copo de qualquer jeito pra todo mundo, né? Aí, eu peguei duas caixas, né? Total, oito copos. E ganhei esse desconto aí. Mas, de qualquer forma, gente, comprar pela internet aqui na Turquia é muito mais vantagem. É muito mais vantagem. Tudo que você compra pela internet, você acaba pagando mais barato, sabe? Eu acho que é porque não tem a loja física. Então, assim, a loja física tem gasto, né, gente? Tem que pagar o aluguel do ponto comercial, tem que pagar funcionário, tem que pagar as contas, né? E na internet, não. Deve ficar tudo num depósito lá e, né, acaba saindo mais barato. Compensa muito mais comprar pela internet. Mas, assim, né, gente? Às vezes, a diferença é pouca. Tipo, eu gosto muito de comprar pela internet. Tenho comprado, sim, até roupa, sabonete líquido que a gente usa, sabonete pra banho, compensa também comprar. Shampoo, shampoo, gente. Tem um shampoo da Herbal Essences que eu comprei e gostei muito no mercado Migros. Se eu não me engano, eles estavam vendendo por 60, 70 liras o shampoo. Que é um shampoo que eu gostei bastante. Não é linha profissional, mas ele é muito bom. E na internet, 29,90, gente. Assim, é menos da metade, né? Segundo as minhas matemáticas. Porque eu não sou muito boa de matemática pra fazer assim de cabeça. É metade do preço, né, gente? E compensa, compensa mesmo. Mas, enfim. Às vezes, a gente também compra na loja, né? Porque a gente quer sair, quer ver as coisas, quer xeretar, assim, ver, pegar na mão e ver, né? E aí, é isso. E é? Eu estou jogando, eu estou jogando no trafic. O outro, né, já, ó. Já foi. E é isso, gente. Chegando em casa, eu mostro melhor pra vocês, tá? Tchau, gente. Tchau, gente. Domingo, a gente tá assim. Fica com a montonga. A gente vai comprar um lanche ali pra poder comer, porque eu não quero ir pra cozinha não. Tem tanta coisa. Sim. Então, gente, olha. Aqui tá a comprinha de hoje. Comprei as duas caixas, como eu disse pra vocês. Ó. Eu já vou botar pra lavar, pra gente já poder usar. Olha. Achei super bonitinho. Ele é pequenininho, é 200ml, mas 200ml tá ótimo, né, gente? O talga achou muito chique, né, meu amor? A gente merece o melhor, gente. Sério. Tô estudando muito sobre a lei da atração e essas coisas assim. E tem umas coisas assim que é muito fenomenal, sabe? A lei da atração, física quântica, várias coisas que, tipo assim, que a gente merece se dar o melhor que a gente pode, sabe? Tava até vendo o rapaz falando, né, que ele ensina muito sobre isso. O cara é ferrado. Tô gostando muito de assistir os vídeos dele. Como que é? William Sanches. Pesquisa aqui no YouTube William Sanches, os vídeos dele. E aí ele tava falando da verdade, né, que a gente tem o costume de guardar, assim, as melhores louças, os melhores copos, os melhores talheres pra oferecer pras visitas quando vem na nossa casa, né? E pra gente mesmo, a gente usa aqueles ali, copos do requeijão, aquelas coisas assim, sabe? E a gente tá mandando essa mensagem pro universo de que os outros são importantes, mas eu mesma não sou, porque pra mim não importa. Pra mim eu tomo um copo de requeijão, eu não tô nem aí, sabe? Assim, e a gente tem que mudar esse nosso padrão mental, sabe? Pra gente poder prosperar prosperar na vida, porque tudo começa no nosso pensamento, sabe assim, gente? Isso é tão real, isso é tão real, isso é tão real, tudo começa daqui, ó. O universo, ou Deus, ou o que quer que seja que você acredita, nunca diz não pra gente, eles sempre dizem sim, 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 sim. Ah, mas por que que pra mim as coisas não acontecem? Porque a gente tem que mudar o padrão mental, tá tudo aqui, ó, na nossa cabecinha, né? São algumas coisinhas que a gente começa a ver, né? a nossa vida começar a prosperar mesmo, é tudo depende de nós. Então eu comprei esse copinho, acho porque eu achei de chique e elegante. Os outros, tava o mesmo preço, gente, mas o modelo, sabe? Era o modelo mais simples, esse daqui eu gostei, enfim. Aí acabou, como eu tive o desconto, a segunda caixa saiu por 25 liras, acabou que saiu o mesmo preço que eu ia pagar na internet, gente, saiu a mesma coisa. E aí eu comprei também essa saboneteirazinha que foi R$19,99, 20 liras, também tinha em dourado, mas o meu banheiro como tem detalhes em cinza, eu prefiro prata. Bonitinho, né? Porque, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente, essa é a minha saboneteira, eu gosto muito dela porque as cores são as cores do meu banheiro, ó, meu banheiro é tudo em branco e cinza, tá vendo? Então eu acho que super combina. Mas o pump dela quebrou. Olha, gente, o pumpzinho dela quebrou. Aí eu fui na loja, né, de utilidades domésticas, comprei, olha, paguei R$22,50 só nessa pecinha, ou seja, foi mais caro do que a saboneteira que eu comprei hoje, né? Só a peça. É porque eu não queria me desfazer. Toda eu também tinha falado, compra outro logo de uma vez, eu falei, ah, mas eu gosto tanto dessa saboneteira. E aí eu paguei R$22,50 nessa peça aqui, ó. Mas a peça, gente, ela é grande demais, ela não rosqueia aqui, gente. Eu fiquei tão triste, isso aqui eu perdi, né? Perdi dinheiro. E aí a peça, gente, acabou que não me serviu. Aí o que eu tava fazendo? Peguei um... um vidrinho vazio de sabonete líquido do Teoman, que ele usava no banho, né? Já tinha acabado, da Johnson's. Aí eu vou completando com sabonete líquido pra gente usar. Aí tá isso aqui, coisa feia, né, gente? Se a gente pode ter o melhor, né? Por que a gente fica assim? Não, vamos mudando os padrões mentais, né? Daí o que eu faço, gente? Eu compro de litrão, assim, ó, sabonete líquido de litrão, que sai bem barato. E eu vou repondo a minha saboneteira, né? E dura muito, dura muito, dura meses. E aí é isso. Agora eu vou lavar, tudo bonitinho. E vou colocar aqui. Hoje é domingão, né? Mas eu tô precisando lavar esse banheiro. Tá bem, sustei o mano. Encheu a roupa de bolo, depois veio pra cá, caiu um monte de falha, leva de bolo aqui na pia, ó. Ó, tá vendo? Tudo farelo de bolo. Tá tudo sujo. Mas o dia de lavar banheiro é amanhã. Amanhã é segundona. Eu já venho dar um trato. Deixa eu lavar a minha mão aqui. Domingo é o dia que eu gosto de pegar leve, sabe? Não que eu não faça nada. Não tem como não fazer nada, né, gente? Não tem como. Hoje eu esvazihei a lava-louça, coloquei uma loucinha lá pra ir tirando já a louça da pia. Coloco o lixinho pra fora. Às vezes lavo uma roupinha. Hoje, por exemplo, não lavei. Eu falo fazendo uma coisinha ou outra, mas assim, de leve. Vou pegando leve. Eu quero... O Pau da vai sentar pra assistir jogo de futebol. E enquanto ele fica assistindo o jogo, Teoma dormiu. Teoma tá dormindo. Veio dormindo no carro. Eu vou sentar no computador pra editar vídeos pra vocês. Porque aí eu agilizo os vídeos da semana. Agora, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. os produtos de cabelo que eu tenho usado. Gente, tem tanta gente me perguntando o que eu tenho usado no meu cabelo, como que o meu cabelo cresceu, porque ele cresceu muito, né, de uns tempos pra cá, em questão de meses, assim, de um ano pra cá. Ele tá bem grande. e ele tá com as pontas cheias, sabe? É que agora ele tá todo bagunçado, né? Mas quando eu ajeito ele bonitinho, ele tá bem comprido. E muita gente me perguntando, me perguntando, me perguntando. Bom, eu acho que o fator principal é que eu parei de amamentar, né? Então, deu a fortalecida. Tenho tomado vitaminas também, que o meu médico falou que também ajuda no cabelo, no fortalecimento das unhas. Mas os produtos também ajudam e muito, né, gente? E eu quero mostrar pra vocês os produtos que eu tô usando, tá bom? Vamos lá. Sentei aqui no vaso pra mostrar os produtinhos pra vocês. Esses são os produtinhos que eu tô usando no momento, tá? O que eu mais tô usando é esse shampoo, esse Golden Quinoa da L'Oreal, que é uma linha profissional. E o shampoo, quando não é profissional, ele só lava o cabelo. Quando é profissional, ele trata do cabelo, então a gente já percebe uma diferença. Eu comprei já faz um tempo, ele ainda tá cheio, isso daqui pra mim, porque é só eu que uso, né? O Talga tem o shampoo dele. Isso daqui dura muito tempo pra mim, muito tempo mesmo. Meses. Então, vale super a pena. Então, eu tô usando esse. De vez em quando, eu gosto de diferenciar, né? Mudar um pouquinho. Aí eu uso esse da John Frieda. Esse shampoo aqui. Também tem o da Herbal Essences, um de leite de coco. Ele hidrata o cabelo, ele tem um cheiro muito gostoso e realmente o cabelo fica super macio, fica super brilhoso. Eu não tô com ele aqui, porque o que eu tinha acabou. Eu quero comprar, inclusive, pela internet, que sai bem mais barato. Como eu disse, compra pela internet, né? Aí, aqui eu tenho uma máscara da Kerastase, essa linha Crystaliste, que também é muito boa, gente. Ó, pra vocês verem que não é mentira minha. Ó o estado que tá isso aqui. Já bem velhinho, porque eu tenho há muito tempo e dura muito, gente. Dura demais. E ainda tem assim. Ó o tanto que ainda tem, gente. Tem um cheirinho bem gostoso. E isso daqui é bom, porque você compra... Gente, faz anos que eu tenho isso daqui, tá? Porque não é todo dia que a gente passa, é de vez em quando, sei lá, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. é bem pouquinho também. Então, acaba que a gente faz tratamento de salão dentro de casa. Então, super compensa. Uma ida no salão, eu... É o preço que... Que a gente compra um negócio que a gente usa mais de um ano aí. Super compensa. E não é... Não é barato, tá? Mas quando a gente vê, compensa. Aí eu tenho usado também, olha, manteiga mágica. Essa daqui eu comprei aqui na Turquia. Tava em promoção. Paguei acho que R$29,90. Achei bem barato também. Dura muito. Isso daqui eu passo depois do banho com o cabelo úmido. Eles são 12 óleos. É um complexo assim, ó, com 12 óleos naturais, assim. Então, eu não vou conseguir enxergar essas letras minúsculas, gente. mas aqui, ó. Tem óleo de orgã, tem óleo de chia, tem óleo de macadâmia, tem óleo de coco, tem óleo de canela, tem um monte de... São 12 óleos aqui. E ele super hidrata o cabelo e é muito bom. E também tem esse óleo aqui, Iaterapicida Pantene. É um elixir de argã. Isso daqui é pra tratar as pontas do cabelo. E eu gosto bastante. Eu dou dois pumpzinhos assim, espalho bem nas mãos e aplico. E venho aplicando assim, ó, nas pontinhas do cabelo, sabe? Pra ir hidratando, pra ir, sabe? Não ficar ponta dupla, pra ir tratando mesmo. Aqui na Turquia, a água, a água do chuveiro, a água da torneira, tem muito calcário, gente. Calcário. E esse calcário, gente, detona com o nosso cabelo, com a nossa pele, o pé, gente. O pé, o meu pé aqui chega a ficar rachado, sabe? De tão seco que fica. Então, a gente tem que tratar, né? Vai tratando, usando bons produtos, na pele, no pé, no cabelo, pra não danificar. tanto, né? Então tá, gente, tô aqui conversando com você, mas eu quero descansar um pouco. Aproveita que o Teoman tá dormindo. O Tolga pediu um doner pra gente, que a gente comeu de manhã, café da manhã. A gente não almoçou, porque foi um café da manhã bem farto. E agora já tá dando cinco da tarde. Então, agora já tô começando a me dar fome. Tô esperando o doner, vou comer, e a gente vai se falando depois, tá bom? Beijão. Gente, olha o donerzinho. Que delícia. de frango. Muito bom. Vem batatinha e o airão, que é o iogurte salgadinho. Muito bom. Comi aqui. O jogo tá começando. e a gente tá assistindo o jogo e comendo. Tudo que faz. A gente tá Mãe. E a gente tá comendo. E a gente tá comendo. E a gente tá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma